Já de volta do nosso comercial, então hoje nós vamos conversar com a Camila, uma jovem muito bonita, ela está acompanhada da mãe dela, né, que veio aqui hoje também. Vamos falar então do nosso recanto e saber também, né, na época de pandemia foram dois anos que os negócios praticamente tudo estagnou. Como que eles se viraram? Será que eles têm outros negócios que dá para sobreviver? Ou era o recanto as cerejeiras? Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem, Tamires? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceito o convite. É, obrigada pelo convite também. Então você é estudante de odonto? Sim, faço faculdade, estou no segundo ano de odontologia. Está gostando? Muito, gosto muito do curso, é encantador. Está estudando na Unipar? Na Unipar, integral. É? Nossa, deve ser bem puxadinho, né? Ah, um pouco. Mas é um desejo de ser. É, é verdade. Porque às vezes a pessoa tem desejo, por exemplo, de ser dentista e vai lá fazer o curso. Mas chega na metade do curso, não é isso que eu quero. É bem assim, né? Mas a gente vai lutando, correndo atrás e corre atrás do sonho e dá tudo certo. Eu acho que às vezes falo assim, não é bem isso que eu queria. Eu acho que eu quero fazer cardiologia, eu quero ser um cardiologista. Porque será que não é a hora que começa a ficar bem difícil os estudos? Ah, a hora que pega as provas, puxa tudo, dá aquela vontade de desistir, o choro vem. Dá o desespero. É. Mas no final a gente segue firme. É porque um curso hoje de odontologia, estou na medicina, está bem salgadinho, né? Está bem puxado o valor e tem que correr atrás, tem que alugar o recanto para conseguir comprar os materiais e assim vai. É, porque é bem salgadinho, a gente sabe disso. Agora falando em alugar recanto, esses dois anos de pandemia, como ficou a locação? Ah, ficou praticamente sem locação, porque estava tudo restrito, estava proibido ter festa, não podia ter aglomeração e aí ficou parado. A gente não conseguia alocar, começou a bater o desespero. Agora, vocês, você como empresária, esse é o ramo de ganho de vocês ou você tem um outro caminho? Meu pai tem um outro caminho, né? Que ele tem uma construtora e ele trabalha junto com a minha irmã que é arquiteta e os dois pensando juntos assim, teve a ideia de construir o recanto Cerejeiras, aí a irmã fez o projeto e foi, foi e acabou surgindo aí o espaço para a gente, é um espaço novo. Isso que eu ia te perguntar, então é um espaço novo? É um espaço novo, ficou pronto assim, um pouquinho antes de começar a pandemia. E pelo que eu vi assim, que eu entendo na localização, é praticamente área central. É, dentro da cidade está localizado. Olha só, gente, que beleza. E outra coisa, não é tão pequenininho assim, né? É verdade. Já pensaram o projeto, já foi pensado grande. Já, foi pensado grande, foi pensado assim para acolher todo tipo de festa, confraternização, um espaço acolhedor, aconchegante, ter uma vista para o mato, mesmo sendo dentro da cidade, no fundo assim... Gostoso, a natureza. Dá para ver a natureza, é bem gostoso lá. Agora, esse recanto Cerejeiras, por exemplo, vocês locam, eu nem vou ver as perguntas que eu montei aqui, viu gente? Gente, eu já vou aqui pela situação. Vocês alugam para todos os tipos de festas? Sim, a gente loca para todos os tipos de festa, menos as que têm fins lucrativos, por exemplo. Certo. Você vai lá, aluga uma festa e quer cobrar ingresso para entrar, isso a gente não permite. Mas confraternização, cultos, casamento, batizado, todo tipo de evento a gente loca. Até curso? Curso, tudo, tem internet, mesa, cadeira, dá para projetar aqueles retroprojetor, fica show de bola. Por isso que eu até me lembrei de curso, por quê? Porque é na área central, então... É bem acessível, perto do centro. Mas que bacana. Agora, esse recanto, ele tem quantos metros, mais ou menos, você sabe? O recanto conta com mil metros quadrados, tem o salão e o espaço livre na piscina, né? O salão, a parte de dentro, coberta, conta, assim, máximo até umas cem pessoas. Na parte de fora, cabe até umas duzentas pessoas. É bem tranquilo. É tranquilo. Agora, falando em piscina, a gente já pensa em cadeira, mesinhas, essas coisas todas, né? Para comer um petisco, tomar alguma coisa, tem espaço para pôr as cadeiras em volta, fica... é bem aconchegante. É, tem bastante espaço lá. A gente conta com cem cadeiras, vinte e cinco mesas, tem espaço para churrasqueira, a cozinha a gente conta com fogão, freezer, geladeira, mesa de sinuca, a piscina tem uma prainha com hidromassagem. É bem gostoso de ficar lá. Que bom. E a piscina é grande? Grande, a piscina é bem grande. Então, gente, olha só, já é uma pedida aí para você já reservar para final de ano também, confraternização, né? Porque eu lembro que chega final de ano, eu vou em muitos lugares, eu falo assim, Tamiris, eu preciso fazer confraternização, né? Com meus funcionários e tal. E sempre tem a família de cada um, né? Então, transforma numa turma legal. E às vezes a gente não sabe indicar, né? É verdade. E também no salão a gente conta com a parte de cima, que é um apartamento. Tem dois quartos, uma sala e um banheiro, tudo mobiliado. Aí tem pessoa que prefere alocar para um dia ou quer alocar o final de semana inteira e acaba dormindo lá. Ah, principalmente se foca só para a família, né? A família em si. É, fica bem legal. É um momento tranquilo que quer ficar. Às vezes chega um filho, né? Ou os pais que vêm de longe, que é um momento bem tranquilo. Dá para passar o final de semana. Dá. Se quiser passar a semana também. Também, já aconteceu as situações. Já? Ah, que bacana. É algo mais íntimo para a família. É, bem íntimo. Sair um pouco de casa. É, sai da rotina, né? Um espaço diferente, aconchegante. Fica bem legal. Bom, deixa eu ver aqui então. A gente vai conversando porque como mulher já sabe tudo um pouco, então não fica nada difícil, né? Agora, vamos falar assim, locação. A gente fala de locação, sempre a locação tem valor, né? O valor é acessível a todos? O valor é acessível a todos e... Tranquilo. Tranquilo. Paga como? Nem. A hora que eu locar, eu dou uma entrada e a hora que eu entrar... É assim, quando a pessoa quer reservar, a gente faz um contrato e mediante a assinatura desse contrato, a gente pega 50% do valor. No dia da entrada, a pessoa paga os 50% restante. Então fica bem tranquilo. É, tranquilo. Agora, eu vou locar esse ambiente para mim por uns dias. Muitas vezes, quando termina a festa, que você vai entregar, porque você tem que entregar a chave, daí vocês vão passar a vistoria. Sim, a gente passa a vistoria. É feita a vistoria antes e depois. Antes, é feito com a pessoa que está locando e na hora da entrega da chave, é ser a mesma coisa. A mesma coisa. Então não tem como ela falar assim, não, isso aqui não tinha, isso aqui não tinha. Não. Isso aqui quebrou, mas não foi a gente não. Não, é feita a vistoria e também no espaço a gente conta com câmeras, né? Questão mais de segurança. Tanto de fora quanto se tem alguma festa, né? Alguma imprevista acontece, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Você está locando para uma festa e às vezes, infelizmente, acontece alguma coisa que fica bem desagradável. Então, tem como provar. Tem como provar. As imagens falam por si só. É verdade. Né? Agora, eu vou locar, por exemplo, o Recanto das Ceregias. Eu vou lá para o Recanto. Tem talheres, tem pratos, tem tudo o que eu quiser. Tem panelas. É, a gente não disponibiliza itens, assim, pessoais, por exemplo, panela, talher. A pessoa que loca, ela leva os seus talheres, né? Mas a gente tem grelha, espeto, essa parte mais grossa a gente deixa. Itens de higiene básico, a pessoa também pode levar o dela. Ai, que bom. Então, fica tudo bem tranquilo. Fica bem tranquilo. Fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo, exatamente. Você já tem muitas locações? Tem, está bastante. Para esse ano? Tem, graças a Deus está bem locado. Quem foi gostou? Quem foi gostou, já voltou várias vezes e assim vai. Ai, que delícia. Isso é muito bom. Bom, comporta, então, em torno de 300 pessoas. Em torno de 300 pessoas, tranquilo lá. Dá para você comprar sua carninha e ir lá fazer o churrasquinho juntamente com os amigos e com a família, com os amigos da empresa. Dá. Você quer fazer um almoço, um jantar para os amigos de fora, né? Telefone para contato. Telefone para contato é 44-999-567804. Então, anotou direitinho, porque, olha, está bem concorrido já, hein? Está bem, ambiente novo, é tudo tranquilo, então vale a pena. Vale a pena. E também, se vocês quiserem conhecer mais, a gente tem as redes sociais, né? O Instagram, que é arroba Recanto Cerejeiras. E o Facebook, a gente também tem a página Recanto Cerejeiras. Então, pode procurar lá. Pode procurar lá. Bom, eu falo assim que pode ir lá, porque tem todas as imagens, porque foi assim que eu achei. É. E se também a pessoa quiser conhecer, assim, o espaço antes de alocar, a gente vai, mostra e conversa. Ah, dá para fazer isso. Dá, dá para conhecer o espaço antes da alocação. Ah, que bacana, então, é só ligar naquele telefone que está no rodapé do vídeo e vocês vão entrar em contato com alguém, a Camila. Como é o nome da sua mãe? Elisângela. A Elisângela que está aqui, que veio acompanhando a filha no dia de hoje. E vocês entram em contato, alguém vai levar vocês até lá para, né? É. Pelo espaço. É, isso aí. Que bom. Tem cama tudo direitinho lá, então. Tem cama, duas camas de casal. Tem um apartamento, viu, gente? Tem quantas camas de casal? Duas camas de casal e um sofá retrato que vira cama. Que vira cama. Tranquilo. Está tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Agradeço imensamente por ter vindo. Uma menina muito bonita. Obrigada. E resolvida. É verdade. Que Deus abençoe você. Amém. Igualmente. Como é o nome do seu pai e da sua irmã? Laír Letícia. Então, tá. Manda um abraço para eles. Pode deixar. Projeto, com certeza, é bem lucrativo. Até uma próxima. Até a próxima, Tamires. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha porque eu tenho uma culinária deliciosa para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho